terra firma nunca fez tanto sentido essa expressão num vídeo aqui do canal é olá sou o professor liso roder esse aqui é o canal terra firma eu falei meu bigode agora um pouco baiba branca hoje eu vou falar antes é deixa aqui aqui é o canal terra firma sua site se inscreva no canal deixa o like deslike comenta aí o que você tá achando dos vídeos o que que você achou do vídeo de hoje né que eu vou falar ainda se inscreva aciona o sininho indica para outras pessoas e hoje eu recomendo série Netflix deixa eu olhar minha cola aqui tem muita coisa que eu tenho que olhar é o reino perdido dos piratas meu que série tem uns porém lá mas mas a ideia dela foi muito legal e assim muita coisa que eu não sabia na verdade ele vai contar a verdadeira história dos piratas do caribe o que aconteceu no que seria os piratas do caribe os principais piratas então falei por isso que eu falei da barba branca né que tem uma barba negra e tal então ele começa no final do século 17 início do século 18 1690 e pouco começa né são seis episódios saiu esse ano na Netflix ela é muito legal a parte histórica os depoimentos assim dos especialistas sobre sobre pirataria assim muito legal e aí ela faz como a a história dos samurais como a do Império Romano que eu vou fazer ainda aqui com o Império Otomano ela vem com encenações e as encenações junto vem a contando historicamente como aconteceu a história né então começa lá dos corsários né do Benjamin Hornigold e que o outro lá aquele cara que era o o da da coroa britânica né que ele trabalhava com corsários aí o Império Britânico entra em acordo com a Espanha e eles param de guerrear e aí esse pessoal que trabalhava como corsário ou seja para coroa britânica decide começar a roubar os navios espanhóis né os galhões espanhóis e ele vai pegar e vai é vai começar a pirataria né a história da da bandeira da bandeira preta né da bandeira negra no sentido de eles vão começar a pilhar todos esses ex-ingleses eles vão eles estão nessa região da da Carolina do Norte Carolina do Sul e Virgínia nos Estados Unidos eu não tinha a noção de como por isso que eles são tão importantes para os americanos é e aí que eu tive essa dimensão no 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 seriado que quando a gente vê piratas do Caribe a gente imagina uma coisa mais europeia assim e na verdade é é uma situação que vai acontecer apesar dos agentes serem europeus ela vai se dar aqui no Caribe então como que forma como que a cidade de Nassau vai a ilha de Nassau vai virar a sede dos piratas do Caribe então assim tudo aquilo que você vê no 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 filme dos piratas do Caribe é tá certo aconteceu tinha que a a aqueles códigos de de regras a democracia então ele vai mostrar uma série de coisas legais falar de grandes personagens né o Black Sun que era o cara que ele entrou na pirataria para poder salvar a mulher ele teve uma história super trágica assim porque a mulher engravidou dele aí ela foi execrada na ilha dela ele não conseguiu voltar para ela quando ele conseguiu um grande carregamento de ouro o barco dele naufragou né vai contar a história do Bárbara negra e como que ele começa né então ele pega sífilis vai ficando loucão assim então ele botava rastilho de pólvora na barba e a barba pegava fogo ele usava um monte quando ele ficou doidão assim né ele tinha o melhor amigo dele era o melhor e o braço direito dele era um escravo um ex escravo chamado Black Caesar uma uma das coisas do que vai mostrar do Bárbara negra é como ele pegava quando eles começam a interceptar os navios escravocatas de escravocatas e ele começa a libertar os pessoas que falaram você quer trabalhar comigo e tal é você vai poder se vingado dos ingleses você não vai ser você vai ser escravo tal como que o havia uma democracia então aquelas coisas que a gente vê no filme do piratas do caribe sobre votação sobre liderança aquela moça que é a n n boni ela existiu de verdade né mas ela era uma outra história aí é interessante que você vê de onde eles tiraram alguns personagens do piratas do caribe mas as histórias também são não são tão daquele jeito assim tem o jack tá que vai ser que seria o jack sparrow ele ele foge com a n boni e vai dar uma sacaneada nela no final assim muito muito deprê né mas é muito legal muito interessante assim então o que eu falei do do barba negra por exemplo então ele vai eu vou libertar os escravos tal quando ele teve a chance de trocar os escravos para dar os escravos com os negros como moeda de troca como escravo ele deu todos eles ele traiu todos os todos os escravos só o black scissor que não que aliás vai morrer junto com ele né quando ele vai ser decapitado assim no numa situação muito doida então é é uma série que que é bem gostosa de assistir são os episódios tem 42 minutos se eu não me engano foi feita para bbc e aí o que o que tem de interessante ele vai contar a história em forma cronológica de todas essas grandes histórias da pirataria a democracia que eles vão colocar a todos os conceitos que eles vão começar a romper entender porque que na sal vir aquela ilha dos piratas assim e era mais ou menos aquilo que você vê no filme mesmo do do jack sparrow aí a eles começam a criar problema para para o império britânico e a coroa britânica porque eles começam a ameaçar o tratado de paz com os espanhóis que eles estão empilhando os espanhóis aí eles vão começar a atacar depois então os navios ingleses quando começa o mercado da escravidão né é tem um tem uma história lá do black sun por exemplo que ele vai conseguir a primeira vitória dele eles intimidam os caras eles tiram a roupa com tudo pelado e vão atacar os caras assim os caras ficam com medo deles e tem um puta de um navio que era um navio negreiro ferrado assim e eles vão aí eles vão repetir a mesma tática assim os caras vão botar todos os negros pelados assim e botar para atacar os caras vão desistir não vão nem entrar na batalha assim então é muito legal qual é o porém a produção você vê assim eles capricharam no visual do pessoal né deixa eu só dar uma uma olhada uma olhada aqui na minha costa o que é o tenente mainhart que matou o o o ai caramba o barba negra né aquilo ele vai decapitar o barba negra assim é muito e é legal você vai vendo como que é aquela coisa que você vê no piratas do caribe que que nenhum acordo dura muito tempo isso era isso acontecia constantemente entre eles então era um tinha uma certa uma certa honra mas na hora que dava para fazer por alguma coisa melhor ele não tinha o menor problema em entrar aí um ao outro assim e aí é interessante que você vai entendendo como que eles criaram um método de democracia então todo mundo tinha direitos iguais todo mundo podia votar assim e era uma coisa que era inadmissível principalmente para coroa britânica né então o que que acontece aí a coroa brita quando eles começam eles começam atacar os navios escravocratas né dos escravocratas porque o que que os caras faziam os britânicos saíam da inglaterra paravam na áfrica enchiam navio de escravos e iam para 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 as bahamas para toda aquela região ali do caribe né para as ilhas para para virgínia eles tinham vários negócios com os estados unidos assim que ainda eram colônia britânica né é interessante que logo que acaba eu lembra isso o toda essa história do dos piratas do caribe que encerra o ciclo que é quando barba negra vai morrer é interessante quando ele morreu e o olha como é o nome do cara aqui o henry james matou o barba negra ele botou a cabeça do barba negra assim na frente do barco e saia mostrando tipo mano porque eles vão colocar porque que o barba negra ele é muito ele ficou muito famoso porque ele virou tipo um rockstar entre os entre os piratas então todo mundo admirava então você ter não tinha moto pra você você a questão da honra apesar de eles serem muito traiçoeiros uns com os outros a questão da honra era importante a questão de você ser eles eram super super é muito supersticiosos então eles levavam muito em consideração o cara que conseguia pilhar e dar tudo certo o lance do cara não ser covarde eles vão ter vai ter história de um de um cara chamado e o charles vence que cara doente assim que ele era ele ele torturava as pessoas por prazer assim então ele dava medo no nos demais piratas nem os piratas mas queriam ter ter contato com ele então é muito legal vale a pena eu recomendo o reino perdido dos piratas você vai entender muito você vai ver o quanto que o pirata dos caribes é legal e você vai entender essa história assim historicamente você vai ver um monte de coisa que você achou absurda é óbvio aquelas partes de feitiçaria de vida eterna de expert não tem nada a ver mas uma coisa que chama atenção que chega a ser engraçado que é aquela questão da democracia do votado de toda aquela aquela diplomacia e aquela ai como que é o nome que o bolsonaro não tem que é o decoro com o cargo então todo aquele decoro que tem que ter entre eles o Hornigold por exemplo ele perde as embarcações o Thatcher que é o Barba Negra vai ficar vai poder comandar a frota dele na verdade vai abrir mão pra ficar junto com ele porque os piratas vão achar que ele não tem que ele não tem mais essa condição né o pessoal começa a duvidar da sorte dele da da palavra dele então é muito legal são seis episódios passa rapidinho e aí o porém é muito fundo de mentira então fica muito evidente se eles tivessem gravado assim o figurino é legal a arte a produção de figurino a produção é muito bem feito os atores são convincentes é interessante tem umas coisas assim tipo meu a hora que o Barba Negra vai tratar porque ele vai morrer de sífilis ele na verdade ele vai ficando doido por isso que o Barba Negra porque o Barba Negra ele é super centrado calculista calculista e tal e aí conforme ele pega a sífilis ele era erudito não erudito mas ele sabia ler ele sabia poemas então ele impressionava as pessoas com uma coisa que a maioria ninguém tinha a maioria era não é escravo né pessoal tudo ferrado assim e o o a hora que o Barba Negra vai tratar a sífilis dele que tanto que ele vai o estado mental dele vai deteriorando que mostra o cara botando uma injeção de mercúrio até na bexiga por onde você imagina então é louco demais assustador assim tem cenas de mulheres nuas então é é uma coisa se eu não me engano é para 16 anos que está lá na Netflix mas é fantástico e você vai entender assim tudo aquilo que você achava meio estranho meio engraçado da parte burocrática que você vai ver na história do Piratas do Caribe foi inventado ali e ali começa a funcionar então aquelas é direito de falar direito de falar não sei o que toda aquela parte burocrática é é é foi o que mais me fascinou assim e a proposta deles de uma democracia de de uma igualdade assim é é bem interessante apesar de ter uns lanços de traição lá e uma sacanagem bem bem tristes assim o poema de hoje é ladrão tá o poema quase entrei nossa senhora eu fiquei muito louco agora fiquei empolgado de inspirado o poema de hoje mas é bem legal sério essa eu comecei antes da mudança e terminei depois da mudança assim eu tava na expectativa eu coloquei a televisão lá em casa e meu eu queria assistir não dava porque tinha coisa pra pintar ainda tem muita coisa pra pintar mas tinha que devolver o apartamento mas vamos então o poema de hoje é ladrão o poema de de amor que eu fiz assim de xaveco e pega um pouco essa ideia desse romantismo dos piratas né de 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 que a gente tem e que eles acabam cumprindo mesmo é é foi uma história surpreendente eu nunca imaginei eu imaginei que muita coisa do Piratas do Caribe é brisagem assim e faz totalmente parte da história é óbvio que são histórias muito mais tristes e sinistras tá mas é é é é e e você vê que eles se eles se acabaram se influenciando pelos pelos filmes do Piratas do Caribe para poder fazer também a série desculpa ladrão decidi vou virar ladrão não vou roubar joias nem tesouros dinheiro não quero não meu objetivo é outro não quero muito nem pouco já falei não quero ouro nem carro não vou roubar beijo tentar furtar teu coração nem por isso sou mal é pois faço meu trabalho por vocação quero tua boca teu corpo teus cabelos teu cheiro teu abraço porém não busco só emoção como já disse não quero muito nem pouco só te quero segurando a minha mão assistam como como vale a pena assim como a gente às vezes as coisas que a gente quer são tesouros que não podem ser medidos e avaliados e como diz a Madonna em The Power of Goodbye talvez a gente só os entenda quando a gente os perde a gente não os tem mais grande abraço deixa seu like seu dislike se inscreva no canal passa esse vídeo pra frente e eu te vejo em outro vídeo de Terra Firma Society cheiro cheiro 해�